Boa noite, missão cumprida. Terminou a festa do desporto em São Tomé e Penínsito. Este sábado, o Estádio Nacional, 12 de julho, acolheu a cerimónia de encerramento dos décimos primeiros jogos juvenis da CPLP, que foi presidida pelo primeiro-ministro e chefe do Governo, Patrícia Trovada. O evento ficou marcado com o discurso emocionante do ministro da Juventude do Desporto, Marcelino Sanchos. No discurso do encerramento dos décimos primeiros jogos juvenis da CPLP, que São Tomé e Penínsito acolheu, pela primeira vez o ministro da Juventude do Desporto fez o balanço positivo de todas as atividades e agradeceu toda a comunidade santomense e os países da CPLP que abraçaram esta festa desportiva que uniu povos e nações ligados por uma só língua. Marcelino Sanchos disse que estes jogos serão memoráveis para os jovens da comunidade lusófona. Chegámos ao fim de mais uma semana dos jogos desportivos da CPLP. Foram cerca de sete dias de convívio intenso e intercâmbio com muita interação e competição entre os jovens nas cinco modalidades eleitas para estes décimos primeiros jogos desportivos. Como dissemos na cerimónia de abertura, tudo não seria perfeito, mas tudo foi feito para que estes décimos primeiros jogos desportivos da CPLP permanecessem para sempre na memória de todos os jovens que neles participaram, quer competindo, quer participando como voluntários ou ainda intervindo na própria organização dos jogos e na orientação dos jovens atletas. O nosso profundo sentimento neste momento é que ganhou a nossa juventude, ganhou a juventude da CPLP, ganhou a CPLP, ganhou a CPLP que sai daqui mais forte e mais coesa. Por isso, nesta hora de despedida, queremos agradecer a todos os jovens participantes pela forma condigna como representaram os seus respectivos países e a sua juventude. O nosso agradecimento sincero vai igualmente para todos os países membros da CPLP que desde a primeira hora abraçaram a candidatura de Santo Meio Príncipe e tudo fizeram para que os jogos tivessem lugar no sol de Santo Messi e nas melhores condições possíveis. Paralelamente aos jogos, teve lugar aqui em Santo Meio Príncipe a Conferência da Juventude do Desporto da CPLP. Ética Desportiva é Timor-Leste. Para receber este prémio, chamo João Santos. O secretário de Estado do Desporto de Portugal, João Rebelo, destacou o sentido da união e da solidariedade que foram visíveis durante os jogos. Em nome do Ministro da Educação de Portugal, que agora termina o seu mandato como Ministro Presidente da Conferência, quero agradecer a oportunidade de aqui estar hoje nesta cerimónia de encerramento dos décimos primeiros jogos desportivos da CPLP. Encerra-se hoje também a Presidência Portuguesa da Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa. Ao longo de dois anos tivemos o privilégio de ser portadores da bandeira da Conferência de Ministros e de coordenar os esforços conjuntos da comunidade em prol do desenvolvimento das políticas de juventude e desporto. O balanço que fazemos é positivo e hoje a nossa comunidade está mais unida e capaz de continuar a caminhada da coesão, da cooperação, sobretudo da amizade dos nossos países. Viva a comunidade portuguesa, a comunidade de países de língua portuguesa, a nossa CPLP! Viva a CPLP! Viva a CPLP! Muito obrigado! O primeiro-ministro e chefe do Governo, Patrício Trovada, referiu que estes jogos constituíram momentos mágicos, particularmente para a Zão de Maia e Bríncipe. É isto que chegamos ao final de uma semana de competição, mas sobretudo uma semana de alegria, alegria, de convívio, de solidariedade no seio dos jovens da nossa comunidade. O Açante Maia e Bríncipe foi um momento mágico que nos encheu de orgulho. Nós conseguimos, e nós conseguimos porque quisemos e porque a nossa comunidade é uma comunidade solidária. Por isso, eu gostaria de agradecer a todos os Estados-membros que acreditaram em nós e que se empenharam conosco para que, de facto, pudesse ter lugar pela primeira vez em Santo Maia e Bríncipe os Jogos Juvenis da CPLP. Eu estou convencido que esta semana foi também para nós uma semana cheia de ensinamentos a nível da organização, a nível da disciplina, a nível também do saber receber amigos, irmãos, mesmo se somos um país que toda a gente reconhece com recursos limitados. Eu penso que Timor-Leste, como foi dito aqui dentro de dois anos, poderá continuar a demonstrar que a nossa comunidade é uma realidade e que a nossa comunidade está a crescer a todos os níveis. Ao assumir agora a presidência da conferência a nível da CPLP, eu quero dizer que Santo Maia e Bríncipe irá continuar nos passos de Portugal que assumiu uma presidência memorável. Continuar a trabalhar para o desenvolvimento do desporto, mas, sobretudo, continuar a trabalhar para que a nossa juventude possa crescer cada vez mais em condições, cada vez melhor. A Comissão Organizadora faz um balanço positivo dos jogos, tendo em conta que globalmente foram cumpridos os objetivos. Correspondeu à nossa expectativa, para não dizer que surpreendeu a nossa expectativa, porque foi um trabalho de uma semana, de muito trabalho, mas, no fim, valeu a pena, porque com a união de todos, a união da CPLP e a união de todos aqueles que estiveram envolvidos nos dez primeiros jogos de esportivo da CPLP, fizeram de tudo, deram a sua vida dia e noite para a concretização desse sonho adiado que conseguimos hoje realizar os dez primeiros jogos de esportivo da CPLP em Santo Maia e Bríncipe. Também está de parabéns e a nossa satisfação, e dizer que sim, do sucesso à satisfação, é vermos os miúdos todos contentes, e é isso que conta. Mais do que medalhas, mais do que vitórias e derrotas, essa alegria, essa juventude que nós vimos, e ficou provado, mais uma vez, quando a juventude acredita, nós estamos todos juntos, é possível, e foi possível, Santo Maia, organizar os jogos. Estiveram presentes na sermão de encerramento dos décimos primeiros jogos juvenis, a secretária executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, ex-presidente da República, Miguel Torvoada, e várias outras entidades nacionais e estrangeiras. A seleção sub-16 de Angola é a vencedora dos décimos primeiros jogos juvenis da CPLP em futebol. A seleção angolana venceu a sua congênero de Cabo Verde, nas grandes penalidades, por 4 a 2, conquistando assim a medalha de ouro. No final do jogo, os juvenis da CPLP em futebol disputaram a medalha de ouro, Angola e Cabo Verde. A equipa dos tubarões azuis foi a melhor em campo, mas, como se diz na gíria futebolística, ganha quem marca. A disputa foi reída, tendo o tempo reglamentar terminado em empate 2-2 para cada lado. Nas grandes penalidades, os tubarões azuis não tiveram sucesso, perdendo assim para as palancas negras que arrebataram o ouro. Nas bancadas, as duas seleções foram afacionadas pelo público. Um sentimento de grande satisfação, dado parabéns, claro, ao futebol da Angola, mas também, sobretudo, ao futebol da CPLP. Hoje tivemos aqui um convívio maravilhoso com os jovens, e sai a África e a CPLP sai a ganhar neste processo. Estou a me sentir feliz mesmo, muito feliz pela nossa vitória. Como é que viste a interação entre os jovens da CPLP? Eles são muito simpáticos, gostei muito, imenso das sessões daqui, gostei muito. Um grande jogo, num nível acima da média, mas o horto estragou a festa. Não faltou nada, fizemos um excelente jogo, estávamos a jogar contra uma excelente equipa, fizemos tudo para ganhar o jogo, depois, num momento exato, o horto deu a macharar a final. Nesta mesma tarde, jogaram nas quatro linhas do Estádio Nacional 12 de Julho, Brasil e Portugal, para o operamento do terceiro e quarto lugares. O jogo também terminou num empate, a uma bola. A decisão teve que sair também, nas grandes penalidades com o Brasil, a sair melhor, levando o bronze para a tristeza dos portugueses. É um sentimento de campeão, essa garotada. Pelo que nós passamos, eles merecem o título, terceiro lugar, mas esse terceiro lugar não é terceiro, é primeiro. Eu, guerreiros, chegaram ao terceiro lugar contra o Portugal, onde o Portugal tem jogadores do Sporting, do Benfica, do Belenense, e nós conseguimos vencê-los nos penaltis, mas é uma vitória importante para essa garotada. O sentimento desta vez é de alguma frustração, porque no final do período complementar estávamos a ganhar 1 a 0, e estes são os erros que se pagam caros de uma equipa bastante jovem, que apesar de ganhar 1 a 0 e apesar do jogo estar mesmo no fim, que procura atacar, desposicionando alguns dos seus jogadores, quando isso não podia ter acontecido, nem devia, mas pronto, eles são jovens jogadores, e é com estes erros que eles também vão aprender, e o caminho é para a frente, nós sabíamos ao que vínhamos, não era uma tarefa fácil, os jogadores são muito jovens, as condições, a tua história é que estes meninos são difíceis, muita umidade, nós não estamos habituados a isto, há alguma dificuldade na respiração, e pronto, andamos agora a olhar para a frente, estes meninos têm um futuro brilhante à sua frente, e eu quero lhes agradecer pelo esforço que tiveram, porque eles quando jogaram contra jogadores da idade deles, estiveram-se em uma boa prestação e foram campeões. Futebol, fecha-se em a festa do desporto em São Tomé e Príncipe, nos décimos primeiros jogos da CPLP, teve como palco as ilhas maravilhosas de São Tomé e Príncipe, com a gola, assegurá-se campeã na modalidade frente à seleção de Cabo Verde. O primeiro-ministro e chefe do Governo, Patrícia Trovoada, participa amanhã em Lumetogo, na primeira cimeira conjunta das Comunidades Económicas da África Central, CEAC e da África Ocidental, CDAO. A decorrer em Lumetogo, a partir de segunda-feira, dia 30, na primeira cimeira conjunta CEAC-CDAO, o representante dos Estados-membros das duas comunidades tensionam estreitar a cooperação contra o terrorismo e o extremismo violento, paz e segurança, será o tema central desta reunião. A delegação chefiada pelo Primeiro-Ministro deixou esta tarde o país. Nós vamos, a Lumet, participar na reunião de chefes de Estado e de Governo das duas comunidades, CEAC e CDAO, em conjunto. Sabe que nós temos essas duas comunidades, mas há alguns problemas que são comuns, nomeadamente a questão da segurança, e da luta contra o terrorismo. Segurança marítima, porque nós somos duas sub-regiões que partilham o Golfo da Guiné, e a questão do terrorismo, que é transversal, nomeadamente no que diz respeito à Boko Haram, que atua não só em Estados-membros da CDAO, mas também em Estados-membros da CAC, como o Tchad e os Camarões. Por isso, será uma reunião de 24 horas, essencialmente consagrada a esse tema. Bom, quais são os mecanismos que nós vamos ter de cooperação, a nível, sobretudo, das trocas de informação, e depois, como vocês veem, cada vez mais a responsabilidade da segurança dos nossos espaços cabe a nós. Não é só um problema que tem a ver com a África, há um grande debate no que diz respeito ao financiamento também da NATO, em que os Estados Unidos pensam que os Estados-membros da NATO têm que fazer mais esforço. Nós, no quadro do G5-Sahel, tem havido dificuldades também de financiamento, de desbloqueamento de verba, e nós temos de tomar consciência que, de facto, cada vez mais os parceiros fora do continente ou fora da nossa sub-região têm dificuldade em contribuir para uma questão que é global, que é uma segurança global. O terrorismo não tem fronteiras e não se limita ao continente africano. Mas nós estamos em primeira linha e nós é que devemos procurar os meios de garantir essa segurança, que também não é só uma questão militar e de segurança, é também uma questão econômica, uma questão social. Todos esses temas vão ser debatidos. O Primeiro-Ministro é interrogado sobre a questão dos décimos primeiros jogos juvenis da CPLP que terminaram recentemente. Faz um balanço positivo desses jogos que decorreram na capital santomense. Para o Primeiro-Ministro tratou-se de um momento histórico. Para São Tomé e para isso. Olha, os jogos juvenis, eu acho que o balanço é positivo. Foi uma grande festa, foi uma grande aposta do governo, um desafio que muito teve a ver com o setor. Eu quero dizer que houve um grande empenho do setor da juventude e do esporte para que isso acontecesse. Houve também um grande apoio dos nossos parceiros. Portugal foi determinante também a nível dos apoios para que isso se realizasse da melhor maneira. Agora, São Tomé e Príncipe têm a presidência da conferência. Timor terá, dessa vez, que realizar os jogos. A presidência santomense irá também apoiar, como apoiou Portugal, para que as coisas aconteçam bem em Timor. A nível nacional, eu acho que houve uma grande alegria. As forças policiais, que estavam devidamente preparadas, não tiveram muitos problemas de delinquência, de criminalidade. As coisas correram perfeitamente bem. Que eu saiba, a nível da alimentação dos miúdos, também, não houve grandes problemas. Não se esqueçam que, no primeiro dia, tínhamos que há mais de 500 convidados. As delegações foram partindo, mas, nos primeiros dias, tínhamos 500 e poucas pessoas, entre os atletas, o enquadramento e as delegações oficiais. Por isso, todos os santos do Mestre devem estar orgulhosos. O Palácio dos Congressos será palco de 30 de julho, a 2 de agosto do 19º, encontro dos Secretários-Gerais nos Parlamentos da Língua Portuguesa. Ação de abertura será esta segunda-feira, em cerimónia que será presidida pelo Presidente da Assembleia Nacional, José da Graça Diogo. Aqui nos estudos, para falar deste evento, tenho Euritz Andrade, Diretora de Relações Públicas Internacionais do Parlamento de Santo Mestre. Boa noite. Boa noite, Massimilio Carlos. Quais são os temas que vão estar, portanto, vão constar, portanto, desta reunião? Antes de mais, gostaria de agradecer a gentileza do convite para estarmos aqui a apresentar o que será o 19º encontro da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Este encontro decorrerá de 30 de julho a 2 de agosto, cujos temas serão vários, um projeto comum para melhorar a qualidade da lei. Teremos também notas técnicas, teremos sistema de compras e contratações, teremos também a legística, a importância da língua na política legística, entre outros temas. consta que Timor-Leste vai estar ausente. Há alguma explicação para esta ausência? Sim, Timor-Leste estará ausente devidamente justificado aos serviços, aos órgãos da Assembleia Nacional. Quais são os objetivos da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa? A Associação dos Secretários-Gerais é uma associação em que integram os secretários-gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Imbuídos no espírito de solidariedade e afinidades culturais, decidiram organizar esta associação cujos objetivos são promover o desenvolvimento da cooperação técnica parlamentar comum, contribuir para a modernização das instituições parlamentares, facultar o contato pessoal e institucional dos seus membros, entre outros. A parte da apresentação dos temas e, naturalmente, alguns debates, haverá uma parte social com as delegações para que possam visitar alguns locais do país? Sim, é praxe nesses eventos, não é? O país acolhedor desta vez, coube a São Tomé e Príncipe. A associação, aqui podemos referir que a associação é anualmente assegurada por um dos seus membros. Desta vez, coube a presidência à Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, particularmente, o senhor secretário-geral Domingos Boa Mota. Mas esta presidência termina cá ou o São Tomé e Príncipe terá que transferir a um outro país? Normalmente, a presidência e a vice-presidência são anuais. A presidência, desta vez, coube a São Tomé e Príncipe a organização do evento dita a passagem da presidência ao país subsequente. Neste caso, Timor-Leste é o vice-presidente neste momento. E estes eventos a presidência vai ser feita na ausência de Timor-Leste. Exatamente. Quando é que foi criada esta associação dos secretários-gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa? Ela foi criada a 30 de janeiro de 1998 em Lisboa, Portugal. Desde o primeiro encontro a este 19º encontro de 1998 a 2018 são 20 anos. Feliz coincidência pois a passagem da presidência da Associação dos Secretários-gerais coincide com o 20º aniversário. Por isso, também vamos comemorar amanhã festejando, sendo o mesmo ano a coincidência da presidência, o 20º aniversário. Um dos temas que suscita alguma curiosidade é a importância da língua na política logística. Ora bem, tratando-se dos Parlamentos de Língua Portuguesa, uma das ferramentas principais de trabalho, daí esta importância da logística, pois os Parlamentos regem-se por leis, cada Parlamento rege-se por leis, sendo uma associação. Essas leis são comuns, como nós temos aqui, um projeto comum para melhorar a qualidade da lei, pois que, sendo os Parlamentos, são os responsáveis pela elaboração de leis. Daí, haver essa complementaridade entre todos. E, neste momento, já se encontram no país as delegações dos oito países que fazem parte? A guia negatorial faz parte? Temos, inicialmente, começaram com este número, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Meio-Príncipe, Moçambique, Portugal, mas agora, como sabemos, a associação foi alargada. Temos mais membros e todos, à exceção da guia negatorial, que chegará na terça-feira, já se encontram. A do Brasil também já se encontra no país? Sim, ficaram de chegar hoje, penso que já devem ter chegado. Significa que a guia negatorial chegará na terça-feira. Então, acho que tocamos em todos os assuntos. Sim, sim, sim. Queria aqui também referir que deste encontro normalmente fazem o balanço das atividades durante o ano, de cada parlamento, para além dos temas que aqui referi que vão ser abordados, fazem-se também a elaboração do plano de atividades para o ano seguinte, elege-se também a nova presidência da associação. Secretário-geral. Então, muito obrigado Euridze Andrade, Diretora de Relações Públicas e Internacionais da Assembleia Nacional a propósito do 19º encontro dos secretários-gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa que vai decorrer de 30 de julho a 2 de agosto no país. Nós aqui agradecemos o convite para estar aqui, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. As educadoras do ensino pré-escolar na região autónoma do Príncipe promoveram na última sexta-feira na Praça Marcelo da Veiga uma exposição de materiais didáticos construídos durante as férias letivas. Os materiais serão utilizados no próximo ano letivo. Trata-se de uma exposição que visou mostrar ao público e sobretudo aos pais encarregados de educação tipos e utilidades de materiais didáticos utilizados no ensino da pré-escolar em diferentes áreas construídos pelas educadoras de diferentes jardins da região do Príncipe. O público em geral precisa conhecer e apreciar as nossas habilidades as nossas competências quanto nós somos capazes de construir diversos tipos de materiais. Construímos materiais em diversas áreas áreas que existem no ensino pré-escolar. Nós construímos material da área de matemática, da área de expressão e arte, expressão e movimento, expressão musical, linguagem e a matemática. Este material vai nos servir para o próximo ano letivo como o nosso material didático para as crianças poderem explorar e sentir-se que nós durante o mês de julho fizemos alguma coisa para elas. São materiais de fácil aprendizagem para a parte dos alunos? Sim, com esse material as crianças vão aprender mais rápido e facilita a aprendizagem da criança porque no ensino pré-escolar nós trabalhamos com concreto, direto, com objetivo, com material que a criança possa aprender. Para as educadoras que durante este mês de julho permanecem nos jardins tendo em conta as feiras letivas dos mais pequeninos, este momento traduz por outro lado como sendo de intercâmbio de conhecimento entre as mesmas. Com essa construção de material nós aprendemos muito com outros colegas dando em conta que reunimos todos os jardins num só fizemos consumir vários material com desperdícios como plástico caixa papelão carricas tampinhas e são materiais bons materiais que usamos no nosso dia a dia. que trabalham em equipe é melhor tendo em conta que os miúdos vão para casa então ficamos durante mais um mês no jardim em vez de ficarmos lá só a passar tempo então preferimos construir esses materiais e hoje estamos aqui para apresentar. Uma exposição que cumpriu o objetivo preconizado tendo em conta que a mesma tocou no sentimento dos pais encarigados de educação que elogiaram a iniciativa. Esta iniciativa vê-se como uma iniciativa louvável porque permite de facto transferir para os pais perceberem o que a nossa educação transfere aos nossos filhos logo que a partida podemos constatar diversas áreas matemáticas o ambiente fundamentalmente que transfere hoje para ele de príncipe com tanta importância isso permite de facto fazer perceber aos pais o trabalho que os agentes da educação vêm fazendo para os nossos filhos. São quais devem ser feitas mais vezes e ainda mais aproveito alguns estando príncipe na área da Reserva Mundial da Biosfera e tenho aproveitado alguns livros para fazer alguns trabalhos que é importante ensinar os nossos miúdos como aproveitar os livros. É uma forma muito boa de nossos filhos aprenderem aquilo que têm que aprender em várias áreas de matemática de expressão oral uma série de áreas que eles têm é importante e devem continuar com essa iniciativa fazendo sempre de possível depois de final do ano esta exposição. Educadoras do ensino de pré-escolar na região do Príncipe a promover exposição de materiais didáticos utilizados neste nível de ensino. Massaru, capital do Lesoto irá acolher a 4ª edição dos Jogos Juvenis Africanos em 2022. O anúncio foi feito durante a passagem de testemunho. Os 3º Jogos Africanos decorreram de 18 a 28 deste mês em Argel, a capital da Argelia. Chegou ao fim a 3ª edição dos Jogos Juvenis Africanos, uma competição onde se celebra a diversidade cultural, o ideal olímpico e o melhor desporto juvenil africano. Santo Meio Príncipe foi um dos 54 representados nestes Jogos onde 31 modalidades estiveram em destaque. Foram 10 dias de trocas de experiências e sobretudo de festa. A sermônia que ocorreu no estado 5 de julho em Argel contou com a presença de diversas individualidades do mundo do desporto, bem como alguns chefes do governo africanos. O ministro do desporto argelino Mohamed Taim no seu discurso em árabe sublinhou o espírito de solidariedade, amizade e fair play que marcou toda a competição. A Comissão Organizadora dos Jogos parabenizou todos os que contribuíram para a realização destes jogos e sobretudo os atletas por terem conseguido cumprir os ideais do Olimpismo. Nosso continente é o mais jovem do mundo. África precisa de educação de seus jovens para ter excelência. Amizade e respeito devem ser a nossa missão. Ao longo destes jogos foi o nosso slogan Confrontos saudáveis e leais num espírito desportivo e amigável. Os atletas viviam como uma família independentemente da sua nacionalidade, suas origens étnicas ou os seus antecedentes culturais. Eles seguiram os ideais olímpicos e aprenderam a conhecer e a respeitar o outro. O ponto alto da festa foi o anúncio do país acolhedor dos próximos Jogos Juvenis em 2022, Lesotho. Como é da praxe, o ministro do Desporto Argelino, acompanhado do representante da Comissão Organizadora dos Jogos, fez a entrega da bandeira dos Jogos à vice-ministra do Desporto de Lesotho. A festa culminou com as atuações culturais. Música A Igreja dos dos discípulos do Senhor Jesus realizou este domingo mais uma das suas pregações de região de Ganda, Pantufo, maçã que se enquadra no âmbito da sua missão de evangelizar para cumprir a Palavra de Deus. Cruzada dos milagres foi tema do culto da Igreja dos discípulos do Senhor Jesus, que reuniu os filhas deste domingo na região de Ganda, Pantufo, uma ação que tinha como objetivos cumprir a Palavra de Deus. pedindo-lhe desculpas por esta notícia relativamente à Igreja dos discípulos do Senhor Jesus Cristo ou do Senhor Jesus, que realizou uma atividade no Ganda, Pantufo. Veja, depois do intervalo, na Califórnia, incêndios florestais levaram milhares de pessoas a abandonar as suas casas e fazer um brinco com materiais reciclados. Uma notícia que vamos trazer depois do intervalo. Mali foi a votos este domingo para escolher o próximo presidente do país. O presidente no poder espera ser reeleito, mas a tarefa não se afigura fácil. Ibrahim, Bubacar Keita, tem ocupado o cargo nos últimos cinco anos e espera ser reeleito, mas a popularidade do chefe de Estado tem sido afetada pela violência e instabilidade neste país africano. Entre os 23 rivais ao cargo está o candidato da oposição, sua mãe, Ilas Cissé, que é visto como um dos favoritos à vitória. Os últimos dias de campanha ficaram marcados por um ataque à caravana de um dos candidatos e pela morte de civis. Uma unidade local da Al-Qaeda avisou os votantes para ficarem longe das urnas, mas as autoridades insistem que a votação vai mesmo acontecer. Se nenhum dos candidatos conseguir mais de metade dos votos, a segunda volta das eleições está já marcada para 12 de agosto. Para se Reino Unido vive em onda de calor e tempestade de chuva e granizo, o calor está a dar lugar a trovoadas, chuvas e inundações. Só com banhos se aguentam as temperaturas elevadas que afetam o norte da Europa, mas o calor está a dar lugar a trovoadas, chuva e inundações. As ruas de Paris ficaram alagadas depois de uma tempestade de poucos minutos, isto apesar dos termômetros marcarem mais de 30 graus Celsius. Uma experiência que também os ingleses viveram, apesar de este ser um dos verões mais quentes até agora. Em algumas partes do país, o calor deu lugar a tempestades que provocaram danos materiais e o caos no trânsito. Este fim de semana, as temperaturas no Reino Unido devem baixar e ficar em linha com o habitual para esta época do ano. Na Califórnia, incêndios florestais levaram milhares de pessoas a abandonarem as suas casas. As chamas atingiram várias localidades no norte do estado, incluindo Redding, uma pequena cidade de quase 95 mil pessoas. O avanço das chamas forçou mesmo a evacuação de uma estação local de televisão. As apresentadoras do noticiário anunciaram a evacuação ao vivo. As apresentadoras Alison Woods e Tamara Damante da estação K-RCR-TV disseram no ar que receberam a ordem de evacuação, pois as instalações encontravam-se sob ameaça das chamas. A ordem de evacuação abrange quase 95 mil pessoas e as chamas já fizeram pelo menos um morto e vários feridos, para além de danos materiais. O artesanato permite diversas criatividades. O país dispõe de matérias-primas que podem ser recicladas para ganhar a vida. É o caso da jovem Niela Rodrigues que se dedica à inovação com materiais recicláveis que dão beleza às mulheres. A TVS foi o encontro da Niela para constatar como ele tem um brinco feito a partir de material essencialmente reciclável. Chama-se Niela Rodrigues e está a dar os seus primeiros passos na área do empreendedorismo. Nesta primeira fase optou pela costura concretamente bijuterias. O sonho começou já há bons anos atrás pela minha própria inspiração o meu dote a vontade a própria motivação para fazer alguma coisa diferente eu desde pequena eu sempre gostava de desenhar fazendo modos de roupas modos de brincos e foi daí a minha própria inspiração para poder fazer algo diferente combinando roupa com brinco e estou nessa fase. O seu maior desejo é atrair clientes turistas e jovens raparigas. Eu aproveito da costura o resto do tecido que resta e linhas faço trabalho outros encomendados também compro alguns produtos na loja local e para trabalhar. As suas matérias primas são obtidas localmente recicladas ou importadas. No momento é os nacionais que mais aderrem os meus produtos principalmente esses feitos de linha aqueles feitos com tecido africano é mais para os turistas que gostam mais e de linha é mais para a mata jovem que aderrem mais o produto da linha. Para ela o empreendedorismo é uma das formas de se criar autoemprego face à pressão social do mundo laboral santumense. Temos jovens com brilhantes trabalhos devido ao medo eles estão assim limitados de não mostrar os seus trabalhos então eu aproveito a oportunidade de expor as entidades as instituições que fazem mais trabalhos mais trabalho de iniciativas de forma a incentivar os mesmos a não ter-se medo ficar-se à vontade porque nós temos que seguir os nossos sonhos principalmente os objetivos. O seu sonho é dispor de um espaço próprio para a venda dos seus produtos confeccionados. Eu no momento não tenho um lugar específico para vender os produtos mas eu penso em identificar um lugar onde há circulação dos turistas e jovens e as senhoras. É empreendedorismo jovem um mecanismo de fomentar o autoemprego. O país realizou com sucesso os jogos juvenis da CPLP é a notícia que marca semana para ver já de seguida no espaço retrospectivo. São Tomé e Príncipe realizou com sucesso e pela primeira vez os jogos juvenis da CPLP das cinco modalidades presentes Angola conseguiu o primeiro lugar no desporto rei ou seja futebol e São Tomé e Príncipe ficou na quinta posição em atletismo o grande vencedor foi Moçambique e o arquipela ficou na sexta posição em Peikonô Portugal no primeiro e São Tomé e Príncipe em terceiro já no basquetebol Angola também venceu e o país conseguiu o quarto lugar e por último em vôleibol de praia Brasil foi o grande vencedor e São Tomé e Príncipe ficou igualmente na quarta posição no cómputo geral o país enquanto o anfitrião se posicionou na sexta posição com um total de 22 medalhas uma das quais de ouro o Delany Menezes foi o autor da poeza foi no salto em comprimento Portugal é o grande vencedor da competição com um total de 25 medalhas 12 das quais de ouro dos nove países que compõem a Cplp o grande ausente foi a Guiné Couturial a cerimónia de abertura dos jovens foi presidida pelo presidente da República Ibaristo Carvalho enquanto que em um encerramento coube ao primeiro ministro e chefe do governo Patrícia Meritro Voada para Santo Meio Príncipe foi um momento mágico que nos encheu de orgulho nós conseguimos e nós conseguimos porque quisemos e porque a nossa comunidade é uma comunidade solidária por isso eu gostaria de agradecer todos os Estados membros que acreditavam em nós e que se empenharam connosco para que de facto pudesse ter lugar pela primeira vez em Santo Meio Príncipe os Jogos Juvenis da Cplp Enquanto isso Santo Meio Príncipe não conseguiu nenhuma medalha nos terceiros Jogos Juvenis africanos que terminaram esta sexta-feira em Argel capital da Argélia o país participou nos jogos com as modalidades de Taekwondo Karate Canoagem e Atletismo apesar disso os atletas nacionais conseguiram melhorar as suas respectivas marcas o Comitê de Reforço das Capacidades das Instituições Superiores de Controlo da África Subsaariana reuniu-se na capital de São Tomensa o encontro de cinco dias tinha como pano do fundo a elaboração do plano estratégico da organização para os próximos quatro anos foi validado o programa de cooperação entre a Organização Internacional de Trabalho e São Tomé Príncipe foi durante um workshop sobre agenda do trabalho digno promovido pela OIT decorre no Instituto Superior de Educação e Comunicação uma formação sobre necessidades educativas especiais na área de deficiência visual sistema de leitura e escrita Braille a ação é dirigida a 25 técnicos ligados a esta área uma iniciativa do Ministério de Educação Cultura, Ciência e Comunicação através do Gabinete do Ensino Especial a formação tem duração de dez dias estamos numa nova era da justiça no país sem distinção de ricos e pobres e a lei terá de ser igual para todos afirmou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Roberto Raposo depois da audiência com o Presidente da Assembleia Nacional José de Lourdes oito oficiais superiores das Forças Armadas foram promovidos a Coronel Tenente-Coronel e Capitão de Fragata respectivamente a promoção foi feita pelo Primeiro-Ministro e Jair do Governo Patrícia Truvoada E com a retrospectiva que teve hoje a assinatura do jornalista José Boças de Oliveira concluímos esta edição do Telejornal por si início de uma boa semana laboral até o fim de um o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti